Olá! Vamos a mais um desafio matemático com o professor Benjamin. Neste desafio, nós queremos saber quantos triângulos tem nesta figura. Então, dá uma pausazinha no vídeo e tenta resolver primeiro. E aí, vamos à resolução? Vamos lá! Vamos começar por aqui. Aqui nós temos um... Esse maior... Lembrando que não pode repetir. Agora, dois... Três... Quatro... Cinco aqui, com esse menosinho. Seis... Encontramos seis aqui. Agora, vamos a este. Sete... Oito... Nove... Dez... Aqui, ó. Faltam três pedaços. Então, onze... Doze... Doze... E o último... Que não foi contado nessa história, foi esse aqui, ó. Tá aqui embaixo. Treze... Então, nós temos, no total, treze triângulos nesta figura. Acompanharam? Gostaram da aula? Então, dá aquele joinha e se inscreve aqui no canal Bem Físico Nunes. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Então, vamos lá.